Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo teremos relatos com obsessores, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, boa tarde, eu sou a Núbia, eu saludo a todos do canal, ao Feliciano, e eu vim aqui dar a minha contribuição para esse canal, que eu assisto bastante, eu acompanho, e o meu relato é o seguinte, hoje eu tenho 50 anos e uma filha de 20 anos. Na época, eu morava numa cidadezinha, ainda moro numa cidadezinha próxima de São Paulo, muito próxima, não vou falar o nome, mas o meu marido trabalhava em São Paulo, na área de bancos, próximo da Juscelino, região ali da Faria Lima, aquela região ali, ele trabalhava em banco. E eu, por opção, fiquei em casa cuidando da minha filha, que era pequenininha, ela tinha uns 3 aninhos de idade, e eu, na época, tinha 30 anos, eu cuidava da minha filha. E meu marido saía cedo e chegava muito tarde. Um dia ele chegou, próximo da hora da janta, umas 7 e meia da noite, depois de muito trânsito em São Paulo, ele chegou muito triste, e falou assim, olha, eu não estou bem. Falei, o que foi? Ele falou assim, ah, eu acabei de presenciar um acidente. Eu vi que estava muito lotado a rua, e eu fui dirigindo, dirigindo, e fui, fui, demorou uns 40 minutos. Antes disso, passou um rapaz numa moto, e ele passou, e ele me deu meio que uma fechada. Aí eu freiei, e ele ainda deu a mão pra mim, assim, né, fez um gesto feio pra mim, e foi embora. E a partir daí foi quando o trânsito parou. 40 minutos depois, quando eu cheguei lá na frente, no farol, o outro carro veio e pegou esse rapaz. Ele morreu na hora, no sinal, e eu passei na hora, e aí eu reconheci esse rapaz. Mas eu fiquei muito triste, era um rapaz muito jovem, e eu não estou bem. Falei pra ele, não, dá um tempinho, toma uma cerveja, isso era uma sexta-feira, né, sexta-feira fica aquele alvoroço em São Paulo. Acho que é a pressa, todo mundo quer ir embora. Vamos ver uma TV, depois você janta, e você vai melhorando. Aí, ele passou o final de semana em casa, e na segunda-feira ele voltou a trabalhar. Só que a minha filha, no final de semana, ela começou a não dormir direito. Eu acordava várias vezes na noite com a sensação que parece que tinha alguém que vinha, sabe, do meu lado, assim, na cama. E eu acordei de madrugada, eu vi uma silhueta, assim, sabe, escura, assim, eu só vi aquela sombra escura, correndo, assim, sabe. Eu tomei um susto, como se estivesse deitado do meu lado, entre o meu marido e eu. Eu pensei que fosse ele, mas essa sombra, ela levantou correndo, assim, e saiu pela porta do meu quarto. Aí, a minha filha começou a chorar. Aí, eu fui no quarto do lado, e ela estava chorando. Então, eu peguei ela, levei para a cama comigo, e a gente dormiu muito pouco essa noite, uma noite muito estranha. No domingo, nós fomos para a casa da minha sogra, e eu falei para ela, falei, olha, ela não está bem. Ela não está dormindo direito, eu também não. Eu não sei, tem alguma coisa estranha com a gente. E ela não estava bem, ela chorava, assim, sem motivo nenhum. Aí, a minha sogra, como ela é espírita, ela falou assim, pode deixar que segunda-feira eu vou lá. Era um senhor todo espiritualizado, que fazia passe e tal, e ela foi lá. Ela falou, não, eu vou lá, eu vou levar o seu nome, o da minha neta, e eu vou ver se tem alguma coisa. Quando foi na semana, ela me ligou e falou para mim assim, olha, morreu um rapaz de acidente de moto em São Paulo, e ele acompanhou o seu marido. Esse senhor mandou ela trazer essa mensagem para mim. Então, é ele falando. Ele morreu de acidente de moto, um carro pegou ele, e ele se sentiu perdido, porque foi uma morte muito rápida, e ele voltou andando e reconheceu o seu marido. Ele viu a energia do seu marido, e ele gostou da energia. E ele veio no carro com o seu marido, só que ele gostou da sua casa. Ele gostou de você, da sua filha, e ele resolveu ficar na sua casa. Mas quem trouxe foi o seu marido que trouxe, mas não por culpa dele, é a energia, ele capta a energia. E ele gostou da sua casa, então ele estava encostando em você e na sua filha. Nossa, eu me arrepiei na hora que esse senhor falou isso. Aí ele falou que na quarta-feira eles iam fazer uma sessão lá de mesa branca. Gente, eu não entendo, eu sou leiga para falar no assunto, mas eu sei que eles fizeram lá uma sessão de mesa branca, e chamaram esse rapaz lá e falaram para ele que lá não era o lugar dele, que era uma família, que era uma criança. E ele falou que ele estava lá porque ele se sentiu bem lá, mas ele não queria ir embora. Eu não sei o que eles fizeram lá, que durante essa semana que esse espírito, vamos dizer assim, estava na minha casa, eu estava lavando a louça e do nada eu vi uma pessoa correndo. Sabe quando você vê só os pés da pessoa? E eu larguei a louça e eu fui de quarto em quarto. Então ele ficava correndo de um quarto para o outro. E eu assim, será que eu estou ficando louca? Será que eu estou vendo o que eu estou vendo? Então foi muito estranho, gente. É uma sensação horrível. A gente sente quando tem algo estranho em casa. Só que a minha sogra, graças a Deus, ela foi nessa pessoa. Ela falou para mim que esses espíritos de luz visitaram a minha casa e tiraram ele de lá e levaram ele à consciência que lá não era o lugar e destinaram ele para o lugar certo. Enfim, esse é o meu relato. Muito obrigada a todos do canal. Se eu tiver mais algum outro relato, eu venho a falar. Mas desde já eu agradeço a atenção de todos vocês, inclusive do Feliciano. Muito obrigada. Oi, Feliciano. Olá a todo mundo que segue o canal. Eu estou viciada no seu canal faz algumas semanas e eu queria muito enviar o relato de uma situação que aconteceu comigo. Meu nome é Karine, eu tenho 39 anos, eu moro em São Paulo. E essa história aconteceu... Eu estava em casa, era um fim de tarde. Naquela época eu tinha depressão e eu estava tendo uma crise. Aquela sensação pesada, aquela tristeza. E daí eu me lembrei de uma ferramenta que os espíritas usam chamada apometria, que é uma terapia de desobsessão. Eu nunca tinha sido interessada nessas coisas, mas uma pessoa tinha comentado comigo, o nome me veio na cabeça e eu resolvi procurar sobre isso no YouTube. Então eu encontrei um vídeo, estava escrito assim, sessão de apometria online. Eu nem sabia que dava para fazer assim, porque é uma terapia em que os terapeutas eles se desdobram. Eles, no plano astral, eles tratam a pessoa. Depois eu fiz outras vezes com o terapeuta mesmo. Mas nesse dia eu ainda não entendia nada sobre nada. Eu coloquei esse vídeo para rodar, era um vídeo de mais ou menos meia hora. Eu já procurei esse vídeo de novo, eu não encontrei. Então eu deitei na minha cama, coloquei as minhas mãos sobre o peito, assim, cruzadas. Igual quando a pessoa fica no caixão mesmo, deitada de barriga para cima. E comecei a ouvir. Eu acompanhando aquela narração, sem fazer ideia do que ia acontecer. Eu senti uma presença entrando no meu quarto. O lado da cama que eu estava deitada era o lado que dava para a porta. Essa pessoa chegou, sentou na minha cama. Meu colchão afundou. Eu senti o colchão afundando. Essa pessoa prendeu os meus braços muito forte. Me segurou, assim, muito forte. Como se pegasse as duas mãos e segurasse meus dois braços que estavam cruzados no meu peito. Não preciso nem dizer que eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada. Eu não tive coragem de abrir os olhos para ver o que era. E essa presença ficou ali muito tempo. Muito tempo. E eu só desesperada. Eu rezava. Falava, meu Deus do céu, o que é isso? Sai daqui. E eu não conseguia me mover. Eu fiquei congelada. Voltei para o vídeo. Enquanto eu estava apavorada, eu não ouvi mais o que estava falando no vídeo. Como se tudo ficou silencioso, né? Tudo parou à minha volta. E, de repente, eu ouvi. Quando eu estava nessa parte do vídeo, que o vídeo estava no final, essa mão me soltou. E eu lembro, assim, perfeitamente. Ela foi escorregando. Primeiro, ela estava me pressionando, né? Pressionando o meu braço. Ela soltou. Suavizou a mão. Saiu, assim, escorregando no meu braço. Me alisando, assim. Levantou da cama. E aí, o afundado, assim, tinha na cama. Levantou. A cama ficou normal de novo. E ela saiu. E aí, depois disso, eu vi uma pessoa que era uma senhora que acompanhava a minha avó quando eu era criança. Aquelas empregadas, assim, que dormem na casa, desde criança. E fica com a família até as pessoas morrerem. Depois passa para os filhos. Eles morreram e os filhos não quiseram ficar com ela porque ela já estava idosa. E aí, a minha avó pegou ela para elas morarem juntas. Era essa senhora que estava no meu corredor. Uma pessoa que morreu quando eu tinha uns 10 anos de idade. E eu nem lembrava mais da existência dela. Não lembrava. Desde que ela morreu, ela nunca tinha me ocorrido. E, de repente, eu olhei para o corredor. O nome dela era brígida. Falei assim, brígida, é você? O que você está fazendo aqui? Aí, ela só deu um sorriso. E aí, ela foi embora. Eu achei uma experiência. Foi muito estranha. Foi muito inusitada. Eu achei muito esquisito ela aparecer. E essa presença, né? Que eu nunca vou esquecer. O pavor que eu senti. Provavelmente era o algum obsessor, sei lá, que estava comigo. Porque eu realmente estava muito mal naquele dia. E é esse o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade. Vou continuar seguindo aqui o canal. Adoro. Olá, Feliciano e inscritos do canal Hora do Além. Meu nome é Regis. Eu sou inscrito aqui do canal. E a minha mãe, ela tem diversas experiências sobrenaturais. Eu poderia contá-las, mas eu acho que ela contaria com maior naturalidade. Porque foi ela que vivenciou tudo isso, né? Então, eu trouxe ela, convidei ela para gravar esse vídeo para vocês. O primeiro de muitos relatos que ela tem. Então, eu vou deixar vocês aí com ela. Que ela vai contar toda essa primeira história que aconteceu. Até antes de eu nascer. Olá, boa noite. Meu nome é Denise. Eu moro em Curitiba. Certo tempo atrás, eu casei, né? Lógico, porque eu tive meus filhos. Casei em 1977. Morava em Curitiba. Nascida e criada aqui em Curitiba. Comecei a namorar o rapaz. A gente noivou dali um ano. Já casamos e fomos morar em Salto do Loutra. No sudoeste do Paraná. Não sei se alguém já ouviu falar. Muito difícil. Porque ninguém nunca se soube onde ficava esse lugar. Aí, antes do meu casamento, ele tinha uma sobrinha, filha da irmã dele, chamada Marisa. E essa moça veio visitar a gente aqui, meu pai, minha mãe, eu. E logo quando ela chegou, que ela me olhou assim, eu vi que ela não foi com a minha cara. Sabe? Tratei bem, tudo. Trocamos violão juntas. Mas ela não me olhava na cara quando eu ia falar. Não me olhava nos olhos. E eu já fiquei pensando, mas por que isso? Até me arrepia agora de contar. Aí, conversa vai, conversa vem. Ela ficou hospedada aqui em casa, tudo. Ela foi embora para Bandeirantes. Ela morava em Bandeirantes. Junto com a minha futura cunhada, que era a irmã do meu marido, né? Mãe da moça. E meu ex-marido era muito apegado a essa sobrinha. E ela a ele. Ele teve uma mãe muito ruim, que nem dá para dizer que era mãe, porque... Uma mãe muito ruim mesmo, que não dava bola para o filho, nem ele para ela, num relacionamento horrível. A gente casou e daí a gente foi para lá e essa moça veio a notícia que ela havia falecido num acidente de carro. Até então a gente morava em Curitiba, ninguém tinha casado. Aí a gente foi lá na república onde meu ex-marido morava e a gente falou para ele, né? Olha, Jorge, a Marisa morreu. E daí ele também falava para mim, ah, eu adoro a minha sobrinha, porque ela foi a única... Como a minha mãe nunca fez um bolo de aniversário para mim, nunca fez nada para mim. A minha sobrinha sempre fez tudo para mim. Tá, daí a gente foi lá, contamos para ele que ela havia falecido, tudo. E ele se mandou lá para Bandeirantes, né? Eu não fui porque eu era solteira, né? E naquele tempo a moça não podia ir junto com o namorado, né? Para visitar no velório da moça. Meu pai não deixou eu ir nem minha mãe. Aí ele foi. Tá, então agora volto eu no casamento. Daí a gente já tinha casado. Aqui em Curitiba a gente casou e ainda morou dois anos aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba e um dia aconteceu um fato muito estranho no apartamento onde a gente morava. A minha cama era perto da janela e a gente acordou com a cortina toda embrulhada em nós. Ele levou um susto e eu também. Aquela cortina toda embrulhada em nós. Falei, onde é que eu estou? Embaixo da cortina. Porque a cama era perto da janela, tinha a cortina. A gente dormiu normal. De repente a cortina veio para cima da gente assim. Como se tivesse feito um vento assim forte e a cortina veio em cima da gente. É como se fosse aquele negócio para beber, né? Isso. Isso. A minha mãe comentou que estava embrulhada, mas é como se fosse aqueles véuzinhos que ficam em berço de beber. É. Para não entrar mosquito, né? É, o mosquiteiro que fala. A cortina ela estava cobrindo a cama. Cobrindo tudo. Cobrindo, eles acordaram com a cortina sobre eles, né? É, assim. Tá, isso foi aqui em Curitiba. Tá, a gente ficou meio assim, meio assim, meio assim. Eu fui na igreja, rezei uma missa para as almas, né? Porque eu já tinha, já estava arrepiada ali, né? Quando eu vi o negócio, não está certo isso aí. Aí tá, a gente foi. Não tinha acontecido mais nada. Aí a gente foi, ela já tinha morrido, a gente foi lá, foi morar em Salto do Londra. Aí um dia, gente, uma madrugada, eu acordo com barulho na cozinha. Aí eu estou toda arrepiada. Com barulho na cozinha de quem estivesse fazendo comida. E barulho de prato pra cá e prato pra lá e panela e louça. Meu ex-marido, que não acreditava nessas coisas, ele pegou a espingarda, saiu do quarto com a espingarda para ver quem que estava lá para ele atirar. Já achava que era ladrão. Não tinha ninguém. As cadeiras da copa, todas reviradas, fora do lugar. Falei, meu Deus, eu levantei e falei, meu Deus, o que que é isso? Aí ele também levantou, quando ele abriu a porta do quarto. Ele não achou ninguém e ficou ele, bobo, assim, com a espingarda na mão. E aquela louçarada em cima da pia. Os meus braços tirados de dentro do armário, postos no chão. Na pia tinha um monte de louça, que eu nunca tinha deixado, nunca deixei. E até hoje nunca deixo louça pra lavar no outro dia. Sempre eu durmo com a cozinha toda limpa. Aquela bagunça na minha cozinha. Falei, meu Deus, o que que é isso? Arrumei tudo. Morri assim, né? Rezei e tal, porque sempre fui católica. Rezei, oração do Divino Espírito Santo e tal, ali tudo. Rezei pras almas, tudo. Falei, meu Deus, o que que é isso? Daí, ele ficou com tanto medo, gente. Tanto medo, que ele falou, vamos pra Curitiba. Viemos pra Curitiba, fomos num centro. E lá, o cara lá do centro falou, baixou o pai João, nome lá. Olha, eu não falei nada. Eu e meu marido, né? Os dois ali. Eu só cheguei lá e falei que queria tomar um passe. Ele veio e falou, alguém morreu na tua família, foi a tua sobrinha, né? Olha, gente, tô arrepiado até agora, contando aqui pra vocês. Ele falou, foi. Nossa, ela está na sua casa. Porque ela não se conforma de ter morrido de uma forma tão bruta. Ela tinha apenas 20 anos quando morreu. E ela não se conforma. E ela está na sua casa, porque ela era muito apegada com você, falando pro meu marido, né? Ela era muito apegada com você. E ela nunca gostou de você e apontou o dedo pra mim. Primeiro falou o pai João lá, né? Depois veio essa vidente que falou a mesma coisa. Falei, meu Deus, como é que essa mulher sabe isso? Então, aí tá. Aí foi isso que aconteceu. Aí foi, falei, então daí lá benzeu, eu benzeu o Jorge, tudo, que é o meu ex-marido, né? E falou, daí que eu tinha que fazer muita coisa pra ela ir pro lugar dela. Pra ela encontrar o lugar dela, que não era ali o lugar dela, junto com o tio, né? Era lá junto com Deus. Aí tá, eu vim pra Curitiba, estava aqui em Curitiba, daí a gente foi na igreja, tinha que assistir missa, eram 20 missas que tinha que assistir em nome dela. Tivemos que ir no cemitério, na Cruz das Almas, levar rosas pra ela. Foi feito também um trabalho lá no Centro Espírita mesmo, eu tive que levar um monte de coisa lá, vela, fita, enfim, essas coisinhas que eles usam, né? Levamos tudo, agora nem me lembro exatamente o que mesmo, mas eu sei que vela e fita foi. Aí eles fizeram um trabalho lá no Centro Espírita e também nós fizemos. Fomos na igreja, na Cruz das Almas, e foi rezado muito, muito, muito pra ela. Ela recebeu muitas orações. E também eu comuniquei a minha cunhada, a mãe dela, né? Falei, expliquei, só que eles não acreditavam nessas coisas, sabe? A minha cunhada era muito ingênua, ela não acreditava que pudesse, que ela disse que a Marisa nunca ia fazer mal pra mim, mas não era o fato de fazer mal pra mim, né? Ela estava realmente fora do lugar onde ela deveria estar. Ela não se conformava e foi morar junto comigo e com o Jorge lá na casa. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra contar. Foi uma experiência, assim, bem angustiante, bem arrepiante pra mim, porque eu era novinha, eu tinha apenas 19 anos, nunca tinha feito, nunca tinha participado de nada, nunca tinha sentido nada, e realmente isso aconteceu e daí foi feito tudo o que precisava e ela daí foi pro lugar dela. E ficou tudo em paz, graças a Deus e graças a todos que me ajudaram naquele centro e a todos que me ajudaram aqui também em Curitiba, não só no centro, mas em outra, porque eu tenho uma prima que trabalha no centro, então foi feito no centro dessa minha prima também pra me ajudarem e nesse outro centro que essa minha prima indicou, que daí foi aonde eu fui. Tá bom? A todos boa noite e muito obrigada. Tchau. Então, pessoal, agora aqui é o Regis novamente. Esse foi um, como eu falei no início, esse foi um dos relatos que a minha mãe tem, né, de experiências sobrenaturais. Se vocês gostaram do relato, deixem o like aí, como sempre, né, no canal do Feliciano. E se vocês gostaram, a gente manda mais outros, então, no futuro, em outra oportunidade. Obrigado também e até mais. Muito obrigado, Regis, a sua mãe, Dona Denise, a Núbia e a Karine, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, compartilhando, deixando o like e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos e também quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Abraços a todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho